E aí foi legal, assim que, logo de início, conhecendo o pessoal, o pessoal, sou meio aventureiro também, o pessoal, não, estamos querendo fazer uma viagem para cruzar os Andes de Ultraleve. Falei, pô, estou dentro. Aí é sempre assim, né? Começa um grupo de 15 pessoas, 15 aviões. Acaba com três. É, no final. Na hora do vamos ver. Do vamos ver. Tem dois, três. Dois, três. Eu, o Nalin e o chileno, o Raul. Falecido Raul. Saudoso Raul. Saudoso Raul. E aí essa foi a primeira aventura, né? Que a gente foi, assim, ninguém de nós tinha feito voado fora do Brasil pilotando, né? E assim, o meu avião era o mais fraco, era 80 HP, 100 piloto automático, tudo na mão. Mas foi uma experiência sensacional, foi muito legal. E na época a gente tinha um fórum lá da Abu e a gente colocando tudo que ia acontecendo e todo mundo comentando. Quantos dias de viagem, essa maratona? Cara, nem lembro direito, mas foi coisa assim de uns 10, quase duas semanas. Que a gente foi fazendo várias pernas, né? E assim, o desafio nosso era atravessar os Andes, mas lá embaixo é mais tranquilo. Ali, entre Barilote e Puerto Montt, no Chile, a cordilheira já é mais baixa ali. Já tem uns vales que a gente cruzou 9.500 pés e a gente já cruzou. Já conseguiu passar para o outro lado. Só que o tempo estava ruim quando a gente chegou. E a gente teve que esperar dois dias uma autorização, mas deu tudo certo. Um voo maravilhoso, foto. Assustou, assim, a gente de avião pequeno. Tinha umas coisas que a gente não conhecia, mas em todo lugar que a gente pousava, a gente perguntava para os pilotos locais, né? Então, antes de chegar em Barilote, foi muito legal, tem as ondas, né? Então, o vento predominante vem do Pacífico, sobe nos Andes e aí ele forma as ondas, porque depois é plano. É um deserto plano. E aí ele falou, ó, vocês vão pegar as ondas. Falei, o que são as ondas? Não, é o vento, depois da cordilheira, forte. A gente pegou o vento de 40 a 55 nós. Nossa. Chegando ali de Neuquen a Bariloche. E foi muito legal, porque o avião começa a subir. Você pode tirar o motor, picar o avião pequeno, ele continua subindo. Aí, de repente, ele começa a descer, você pode dar potência, ele não sobe, ele continua descendo. Então, são as ondas. Só que você acostuma com aquilo, mas se eles não nos avisassem, eu ia assustar com um negócio desse. E aí eu lembro que eu tentei subir, eu falei, eu vou subir para ver se melhora. Aí o vento de 40 e poucos nós foi para 55, né? Um avião que voa sem nós, né? Aí eu, até o Zan Henrique, que estava com o Nalin, falou assim, não sei o que vocês estão reclamando. Isso aqui está quase como uma viagem de trike. O Nalin foi com o Pelican, né? O Nalin foi com o Pelican, o Raul com o Pelican Turbo e eu fui com esse... Ultralight. É, com esse tele Ultralight aí de 80 HPs. Um era de 100 HPs e o outro, e o Turbo 115. Mas, nossa, foi uma experiência sensacional, foi muito legal. E todo lugar que a gente chegou, isso me impressionou, né? Assim, não só no Brasil. Pessoal acolhedor. Acolhedor. O argentino, né? A gente tem aquele negócio, aquela rivalidade de futebol, né? Mas todo lugar que a gente pousou, o pessoal ia no aeroporto, recebia, levava a comer, levava a mexer na internet, ajudava em gasolina. Era assim, o pessoal... Às vezes a gente tinha que alternar, o pessoal ouvia o barulho e ia lá nos receber, porque às vezes era afastado da cidade. Pegava a gente, levava para jantar, para almoçar, assim. Foi, assim, uma experiência, assim, que eu não esperava, sabe? E no Chile, mesma coisa. A aviação é a linguagem mundial, né? Todo mundo, o pessoal da aviação é muito unido, né? É, como uma irmandade. Uma irmandade. Alguém chega, eu ajudo, porque eu me ponho no lugar dele, né? Exato. Você chega num lugar, você não conhece ninguém e você precisa de uma ajuda, um apoio e não tem. Então, eu, quando alguém pousa na minha cidade, eu ajudo. E lá foi a mesma coisa, tanto na Argentina, no Chile. E foi uma surpresa muito boa, foi muito legal. É isso que a gente quer evidenciar da aviação, né? Que o pessoal, ele é muito acolhedor em qualquer lugar. Pousou um avião aqui, cara, preciso de uma ajuda, tô precisando. Cara, qualquer hangar que bater, alguém ajuda. Lá na sua cidade, é igual um motoclube, né? Sim, sim. O pessoal é bem unido mesmo. Essa parte é muito bacana da aviação. Bacana. E assim, a primeira vez que eu tive um... Sempre, a gente que é piloto, né? Sempre alguém pergunta, né? Ah, você já teve algum acidente? Olha o corte, olha o corte. Dá o corte aí. E lá foi a primeira vez que eu tive um susto, né? A gente ficou lá no La Paloma, no aeroclube lá de Portomonte. A gente fez uns voos por lá, a ilha de Chiloé ali, Pousama e Castro. Foi muito legal conhecer, fazer tour. Deve ser lindo o sobrevoo ali. Lindo. Aquela região lá do sul do Chile é maravilhosa, né? E assim, a turma que tava, né? Um tirando o sarro do outro, brincando. Foi muito gostoso. E na volta, eu lembro que ficou chovendo. Lá, assim, chove o tempo todo, né? Aquela umidade do Pacífico bate nos olhos. Não sobe, né? E fica assim... Não dissipa. Quando tá a 500 pés, o pessoal fala, Pô, vocês não vão voar, tá ótimo tempo. E sempre fechado e chuva. E aí, na hora que a gente ficou lá uns dois dias lá, na hora que a gente foi decolar pra vir embora, fizemos plano, general declaration, tudo. Na hora que a gente decolou, antes de chegar nos Andes ali, é plano, né? A gente decolou lá de Pertumonte. Na hora que tava uns 4, 5 mil pés, o meu motor deu uma... Deu uma rateada assim, eu liguei a bomba e ele... Falei, nossa, o que que foi isso? Aí ele, bom, de novo, com a bomba ligada. Aí eu chamei no rádio e falei, ó, tô com uma pane, eu vou pousar. Tinha um aeroporto embaixo, que era perto do Varas, a cidade. Coisa mais linda, parece a Disney, parece de mentira. Tão arrumado que é. E aí até o Mike, que tava com o Raul, ficou, não, volta pro La Paloma, que lá tem mecânico. Eu falei, cara, eu tô com uma pista aqui embaixo. Você acha que eu vou tentar voltar? Não, eu vou. Aqui eu chego planando, eu vou pousar aqui. Pousei, o pessoal ouviu na Fonia, foi lá com o mecânico, foram num Cessninha. Aí na hora que foi ver, eu fui o primeiro a abastecer, a mangueira tava cheia d'água. E aí na hora que abastei, eu fui o primeiro, a água foi no meu. E na hora que eu drenei, eu enchi o copinho só de água. E eu, foi para mim, eu tinha que ter cheirado. Eu achei que era combustível, era só água. Aí tirou bastante a água. E aí era, aí fizemos o plano de novo, deu tudo certo e seguimos a viagem. Essa foi a primeira, eu tive duas só, dois sustos. Esse foi o primeiro, foi nessa viagem. Mas fora isso, só alegria. E o motor chegou a parar ou só perdeu a potência? Ele só perdeu a potência, ele ficou variando. Sim. E tanto que na hora que eu fui pousar, ele tava tudo normal, né? E aí depois chegou lá embaixo, sujou um pouquinho lá o... O filtro. É, eles tiveram que tirar, limpar lá o... O filtro não, é... O cabrador, eles abriram. A cuba, tem que tirar tudo, limpar, né? Mas foi rapidinho, foi tranquilo, assim. Foi bom que tinha uma pista embaixo, eu nem fiquei nervoso. Dos males, o menor, né? Menor. E o azar de colocar toda a água no seu e não colocaram... É, dos outros não... Foi bom, né? É, bom que só você. É. Mas voltar pro aeroporto não era opção. Não, não. Tá com a pista embaixo. Ah, eu tava com a pista embaixo, eu não ia arriscar, né? E a segunda, Marco? Dá pra emendar já nessa? Então, aí depois, a segunda, essa foi em 2004, se eu não me engano. A segunda foi quando eu comprei o RV10, aí minha família cresceu e eu já tava voando com a família, não cabia, minha esposa já reclamando, né? E aí a gente foi pra uma feira lá nos Estados Unidos, não lembro se foi, acho que foi, acho que eu acho que eu sou nem fã, eu mostrei pra ela, ela gostou, é ela que manda, né? É, sim. Ela apoiou, eu comprei o RV10. E aí eu lembro que o RV10 não tinha, tava amaciando ainda, não tinha nem 50 horas, a gente já tava com essa ideia de ir pros Estados Unidos, a mesma história, né? De 15 virou 2. É, sempre assim. Eu, eu, na ida foi eu, meu pai e o Chico Bragante, e na volta, o meu pai cansou, voltou de comercial, voltou eu, o Nalin, que queria fazer fone em inglês, e o Chico também, o Chico companheiro. E aí essa viagem foi muito legal, o RV10 era novinho, eu peguei o RV10, fui pra um encontro em Mossoró, no Rio Grande do Norte, voltei e já com óleo de amaciamento, vamos pros Estados Unidos. Aí a gente foi lá pro Sanemfan, fizer uma... A partida foi de onde? A Tibaia? A gente se encontrou em Araxá. Araxá. É, eu moro em São Gotardo, e a gente se encontrou lá pra sair de Araxá. E aí essa viagem foi... Acabou que foi assim. Vocês não ficaram presos igual o Jairo, não, né? Então, na verdade foi assim, o outro avião, o RV6, ele tinha uma autonomia menor do que a minha, e ele não quis fazer a mesma rota que eu. Só que aí ele pegou um mau tempo ali, indo mais direto ali perto de Brasília, e ele ficou preso lá. E aí a gente ficou esperando... Vamos esperar eles aqui. Ficamos lá em Macapá esperando eles. Esperou um dia, no segundo dia a gente... Ah, não, vamos mais um pouquinho. Vamos lá. E aí eles... Ah, agora a gente vai conseguir sair. Ah, então a gente te espera lá em Caiena, lá na Goiânia Francesa. Pousamos lá, aí nada dele chegar. Não, então a gente... Acabou que a gente foi meio separado na ida. A gente voltou juntos, mas na ida a gente acabou que foi separado. Mas foi outra viagem, assim, muito interessante, muito legal. Eu fui com... Foi o primeiro ano que teve... Foi 2007. Foi o primeiro ano que teve aquela prova da ICAO. E aí na hora que eu fui fazer a viagem, eu falei, você tem que ter ICAO. Aí eu fui fazer a prova do ICAO, eu nunca... Nem imaginava o que era aquela prova. Aí não podia anotar nem a matrícula do avião. E aí gravação... Eu não sei como que eu passei naquilo lá. Porque era tudo... Não era o meu mundo, né? Era tudo de aviação de linha aérea. Problema de descompreção. Coisa que não é a minha realidade. Inglês muito técnico. É. Aí eu falei assim, olha, eu vou responder aqui, eu vou fazer uma melhor, mas essa não é a minha realidade. Ela falou, não, só de você estar falando isso aí, a gente já está te avaliando. Falei, tá bom. Aí deu certo, consegui tirar o ICAO. Mas eu fui com aquele medo, né? Puxa, eu nunca fiz fone em inglês, né? Aí eu lembro que na hora que a gente foi pousar lá em Caiena, e eu chamei em inglês, putz, o inglês do cara era pior que o meu. Aí eu fiquei tranquilo. Tomei em casa. Tomei em casa, tomei em casa. E aí a outra parte interessante foi na hora que a gente chegou na terminal de Miami, chegando nos Estados Unidos, o controle me chamou. Ele chamou assim, RV10 do Brasil, está na escuta. Eu na escuta prossigo, ele, caramba, meu, você veio do Brasil no RV10. Aí eu falei, pô, vim sim e tal. Aí virou o maior bate-papo na fornia, os pilotos de lá falando assim, pô, eu tenho um RV6 na garagem, eu estou montando um 4, eu estou tomando um 8. Aí virou um bate-papo na fornia, foi muito legal. Porque na viagem, o pessoal ficava assim, o que é um RV10? Eles não sabiam. Aí eu lembro que eu estava pousando lá, um dos meus objetivos nessa viagem era pousar em San Martão, lá no Juliano International. E eu lembro que eu estava chegando lá e o vento de cauda, né? 185 nó e descendo, vai mais ainda. E o cara, eu chamava e a fornia é lotada, que lá é movimentado, né? E aí o cara aguarda, aguarda. E chegou uma hora que eu estava vendo a fila de Boeing, de Airbus pausando, e eu chegando na vertical do aeroporto. Eu falei assim, olha, eu estou chegando na vertical do aeroporto, você está mandando eu aguardar. E aí? O que você quer que eu faça? Aí ele falou de novo, mas o que é um RV10? Eu falei, é um monomotor experimental. Ele falou, eu estou descendo a 185 nós. Aí ele falou assim, você consegue pausar? Na época era acho que 09. Eu falei assim, consigo. Aí ele falou, então pode pausar. Aí ele desviou. O Boeing estava na final, cara. Em vez de ele fazer eu dar um 360, ele fez o Boeing. Caramba. A release. Ele mandou pausar, eu pausei. Aí eu ouvi ele pedindo desculpa, né? Você me desculpa, eu não sabia o que era esse avião. Aí o piloto ainda brincou lá, o comandante falou assim, não, fica tranquilo, estamos aqui para isso. O combustível é a companhia que paga. Mas foi muito legal. Lá foi um dos objetivos da viagem. Putz, muito gostoso, muito legal, né? Pousar lá, aquele Marro Beach lá. A gente ficou no hotel, no barzinho ali. um clima muito bom, né? Foi assim, essa viagem foi sensacional. Do ponto de vista, assim, de planejamento, assim, ela foi mais tranquila do que essa da Patagônia lá, né? E aí E aí E aí Obrigado.